Se alguém quer lutar comigo, que isso é tudo pra mim Se eu vou no violão e de baixo de braço Tem vontade de se levar a encorrer de mim Eu tenho pensado é motivo, é pra essa samba que eu faço Se quiser me saber, se eu volto de cá Se quiser me saber, se eu volto de cá Se quiser me saber, se eu volto de cá Vamos lá, se alguém quer lutar comigo, que isso é tudo pra mim Se quiser me saber, se eu volto de cá Se quiser me lembrar de mim, eu tenho pensado que isso é tudo pra mim Amado a saudade de todos Amado a saudade de todos